E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje Eu vou fazer uma transformação Aqui Não estou sono Porque são 6h34 da manhã Eu ia fazer uma Transformação, uma coisa que eu nunca fiz Aqui Pegou? Transformação visual, gente Visual, uma coisa que assim Eu nunca fiz, gente Eu sempre tive muita vontade Mas eu nunca fiz E vou fazer hoje Estou muito feliz, então a gente já acordou Acordou não, né? Porque ontem a gente nem daniu Então a gente madrugou Praticamente, eu dormi um pouquinho Minha mãe madrugou Porque a gente ficou na sala conversando Aí a gente nem daniu Mas enfim, a gente está indo já Para lá, para ir para São Paulo Para fazer essa transformação visual E vocês vão acompanhar junto comigo Eu não sei Provavelmente já deve estar no título Ou na capa do vídeo Eu não tenho certeza Mas eu não vou falar Vou esperar vocês Conferirem aí durante o vídeo Então Confiam aí Ó, meu look Essa calça, se quiser Eu tô cansado de ver Mas eu amo porque é muito linda Então eu comprei de novo Vou fazer esse troco aqui também Eu tô levando uma coisa no fio Que não tem nada a ver com o look É, que não tem nada a ver com o meu look Mas Tá aqui no meu celular Mas eu tô levando de qualquer jeito Bora Chegar lá na transformação Eu vou gravando para vocês Isso aí Ai gente, eu tô muito ansiosa Tô sensação Tô sensação do quanto que enchi o saco Da minha mãe ontem Porque vocês sabem que Quando eu fico ansiosa Eu fico chata Espero Né? Vocês sabem disso Vocês já estão 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 ligados nisso, né? Quando eu fico ansiosa Com qualquer coisa Fico ansiosa Eu fico chata Então Ontem a mãe sofreu Coitada Mas estamos indo A Gabi Já tomando o cafezinho dela Um pãozinho de queijo Junto com o café gelado, né? Para poder Para poder Aguentar Gente, a gente pegou uma Uma chuvinha na hora de ir Mas a gente já tá chegando É, na hora de vir, na verdade Mas a gente já tá chegando Falta 21 minutos só Até que não é longe, Gabi É, gente Não é tão longe Por ser São Paulo Normalmente a gente acha Que é muito longe, né? Mas não é tanto não Falta só É, faltou só 21 minutos Assim É bastante tempo, né? Mas por ser São Paulo Tá super perto Já A gente já tá chegando E Eu tô muito ansiosa Chegando lá Vou mostrar pra vocês E é isso, gente Vamos Agora eu vou entrar, gente Gente Gente, chegamos aqui Só que a moça ainda não chegou Né, Gabi? Anciosa está Anciosa está Para transformar Se der tempo Ela vai fazer a unha também Mas não sei Porque a gente chegou Um pouquinho Atrasado, né? Mostra, Gabi Muito lindo Então tá Eu só não entendo Por que o símbolo Você está fazendo Todos são assim É porque o pequeno É porque o pequeno Não tem Não tem Não tem Não tem Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vocês não tem noção de como vai ficar Nem a gente tem Tchau 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 amei o resultado, gente, ficou incrível olha isso, olha que cabelão lindo, muito obrigada a Day, muito obrigada a Jo também, a Gabi, as meninas do salão o resultado ficou incrível, vocês arrasaram demais sempre arrasam, né, eu vou deixar também o Instagram deles, gente ou na tela ou na descrição do vídeo então pra vocês conferirem, tá aí ou na tela ou na descrição, muito obrigada, ficou linda a gente tirou várias fotos pelo TikTok ficou incrível, então é isso, vocês vão acompanhar agora meu visual aí nos próximos vídeos e acompanhe muito o que eu vou estar sempre mostrando pra vocês, os meus cuidados com o meu mega e tudo não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal aqui embaixo, colocar aqui também nos comentários qual o outro tipo de vídeo que vocês querem aqui no canal ative o sininho das notificações e manda pra todos seus amigos esse vídeo é isso, um grande beijo tchau, fui!